Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Carlos e no vídeo de hoje é um vídeo diferente, né? Um vídeo de fotografia na prática e também de como essa fotografia vai ficar no Photoshop. Então eu vou jogar na tela pra vocês agora o resultado final, né? E eu vou mostrar hoje pra vocês, galera, como que eu fiz essa fotografia aqui no meu estúdio caseiro, né? E como que eu editei essa foto no Photoshop pra gente conseguir chegar no resultado que vocês estão vendo na tela, beleza? Então como vocês podem ver aqui, né? Eu usei alguns LEDs, né? Eu não usei flash hoje, né? E eu tenho aqui um fundo infinito preto, né? Tem um suporte e tudo mais. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu coloquei a câmera, quais as configurações que eu usei, né? Pra vocês poderem estar fazendo o autorretrato de vocês aí também. E lembrando, os arquivos que eu usei no Photoshop pra poder editar essa foto, eu vou disponibilizar pra vocês no link na descrição aqui desse vídeo, beleza? Então faça o download e eu quero ver vocês editando a foto de vocês também. Lembrando, se vocês quiserem comprar esses LEDs que estão aqui atrás de mim, eles são super baratos. Eu vou deixar o link do Mercado Livre também aqui na descrição do vídeo. Então confere lá, vê se dá pra vocês comprar esse LED. Mas se você não tiver o LED, tenta inventar alguma luz colorida aí na casa de vocês. É muito barato, dá pra comprar papel celofane, colocar na frente da lâmpada. Então vocês conseguem fazer algumas luzes coloridas aí também. Mas se der, tenta comprar esse LED, que esse LED é muito bom, ele ilumina muito bem e tem várias cores, beleza? Então vem comigo nesse vídeo de fotografia na prática. Como vocês podem ver, galera, então tá aqui a câmera, né? Aqui o meu cenário, já montei ali meu fundo infinito no tripé e tudo mais. Tem aqui dois tripés, tá vendo? Onde eu botei essas barras de LED, eu prendi elas aqui com essas presilhas, tá vendo? Então são barras de LED. O link pra comprar essas barras de LED vai tá aí na descrição, beleza? É bem barato. E eu prendi ela aqui, fiz essa gambiarra aqui pra poder fazer essas luzes, beleza? É um branco quente e aqui o azul. E aqui eu pego o ângulo da câmera ali para o cenário. Em relação à câmera aqui, às configurações, galera, como eu tô usando ela no tripé, eu coloquei uma velocidade baixa, uma velocidade de 40 e um ISO aqui de 320. E coloquei uma abertura de 3.5 pra minha imagem ficar bem nítida, beleza? Eu não quis usar abertura máxima, senão, como eu tô fazendo foco sozinho, né? Tô usando aqui o autofoco, fica difícil de acertar o foco certinho no olho. Então eu coloquei uma abertura um pouco mais fechada. Mas lembrando aqui pra vocês, vocês só vão usar velocidades baixas se a câmera tiver no tripé e você vai usar ali o contador, beleza? Eu vou colocar aqui o contador de 10 segundos. Então, essa velocidade, o contador de 10 segundos, a câmera não vai tremer nada, beleza? Então não vai ficar... a imagem não tem risco de ficar tremida e vai ficar bem nítida. Mas se você tá com a câmera na mão e você vai tirar uma foto do seu modelo, da sua modelo, eu recomendo velocidades aí de pelo menos 125, 160. Aí você controla depois a abertura e o ISO pra poder chegar aí na iluminação que você precisa. Lembrando que eu tô usando o temporizador, beleza, galera? Então coloca o temporizador aí se você for fazer autorretrato pra não ter risco da sua foto sair tremida. Uma outra coisa que eu vou fazer, né, pra não ter que ficar... sair correndo, então tem aqui a câmera, certo? Ela já tá ali pra fazer o foco, tudo certinho e tá com o temporizador também. Só que eu coloquei, né, um aplicativo no celular pra eu controlar a minha câmera. Ela é uma 6D e ela tem um sistema de Wi-Fi onde eu posso controlar ela pelo Wi-Fi. Então eu vou me posicionar aqui no cenário, né, com as luzes do jeito que eu quero e eu vou, pelo aplicativo, ativar, né, o temporizador na câmera. Então eu não vou precisar ir lá, apertar e sair correndo pra cá nos 10 segundos pra poder fazer a foto. Então é a vantagem que eu tenho em cima da minha câmera. Mas se você não tem uma câmera com Wi-Fi, né, vai lá, bota o temporizador de 10 segundos e se vira nos 30 correndo aí. Aperta o botão lá e vai tá contando os 10 segundos lá e vocês saem correndo pra poder fazer a foto. Faz a pose lá, beleza? A dica também que eu dou pra vocês, na hora de fazer o foco, pelo aplicativo aqui eu consigo fazer o foco em mim, beleza? Então fica mais fácil. Mas se vocês não têm uma câmera de Wi-Fi pra poder fazer o foco pelo aplicativo do celular, vocês botam um tripé, né, posicionam um tripé aqui no local onde você quer fazer a foto, vai lá na câmera, faz o foco no tripé, tira o tripé do lugar e vai pro lugar do tripé quando você ativar o temporizador, beleza? Que aí você vai conseguir acertar o foco como se você tivesse feito o foco em você mesmo, como se tivesse uma pessoa ali. Então, bora pra foto. Então eu já tenho a minha fotografia aqui aberta no Camera Raw, galera, e eu vou fazer os ajustes básicos aqui pra gente começar a manipular a nossa fotografia no Photoshop. Então eu vou abrir aqui o meu painel básico, né, Vou aumentar aqui um pouquinho a exposição, aumenta aqui um pouquinho as sombras também. O desembaçar aqui eu posso diminuir um pouco, tá vendo? Dessa forma aqui eu acho que fica interessante. Tira bastante também as olheiras, recuperam aí os brilhos. Eu posso diminuir um pouquinho os pretos. Aqui nos brancos eu posso aumentar. Olha como que dá um realce bem interessante. Os realces aqui eu posso baixar só um pouquinho, aumenta um pouquinho aqui o contraste também. E aumenta um pouquinho aqui a claridade, dessa forma. Acredito que desse jeito aqui já está bem interessante. Eu vou vir aqui no meu painel de calibração, galera, lá embaixo, e vou mudar aqui a matiz do meu azul. Por quê? Se eu começar a manipular as cores, observem que aqui no azul ele invade um pouquinho o roxo, tá vendo? Tem um roxo misturado aqui com esse azul e eu não quero que esse roxo invada aí a minha manipulação e não fique esse azul estranho. Então o que eu vou fazer? Vem aqui na matiz do azul, na calibração e eu vou baixar dessa forma. Então o meu roxo, ele acaba sumindo e fica só azul e fica um azul mais bonito aqui do lado. Tá vendo? Então fica bem mais interessante. Eu posso baixar ainda um pouco mais, né? Dessa forma aqui. Posso baixar um pouquinho a saturação aqui do azul também, só um pouquinho, beleza? Feito isso, galera, eu vim aqui no misturador de cores, né? Aqui na saturação eu diminuo um pouquinho a saturação dos laranjas, só um pouquinho só. Um pouquinho a saturação dos amarelos, olha lá. Tá vendo? Olha os amarelos aqui do lado. Então, ó, aqui tá forte. Eu vou diminuir um pouquinho porque depois eu vou aplicar o efeito, senão a saturação vai ficar exagerada. E aqui a saturação do azul eu posso diminuir um pouquinho também. Então tira aquele azul exagerado também e eu recupero mais informação, tá vendo? Fica um brilho mais bonito. Aqui na luminância, né? Eu posso aumentar um pouquinho a luminância aqui do azul, tá vendo? Então ele dá um pouquinho mais de iluminação só na parte azul. Nos amarelos também eu posso aumentar, tá vendo? Dessa forma aqui. Aqui nos laranjas, se eu aumentar, acho que fica interessante. Aqui na calibração, eu posso vir aqui nas sombras e jogar só um pouquinho pro lado do ruxo aqui, ó. Aqui em 6, não. Aqui em 4, 5. 5 tá interessante. Vem aqui no painel de detalhes, diminua aqui o detalhe e o raio e aumento bastante aqui a nitidez, mais ou menos até quase 100 aqui. Então vai dar bastante nitidez aí pra minha fotografia. Beleza, galera? Então eu acredito que a gente já tem um ajuste básico aqui que a gente precisa. A gente saiu disso e chegou nisso aqui. Então bora pra manipular no Photoshop. Então a gente já tem aqui a nossa fotografia, né galera? E o que a gente vai fazer aqui inicialmente? A gente vai fazer um tratamento de pele por separação de frequências. Então se vocês não sabem fazer esse tipo de tratamento de pele, tem várias aulas aqui no canal, onde eu mostro com detalhes como que se faz a separação de frequência. Pra adiantar esse vídeo, eu já vou fazer a separação de frequência de forma bem rápida. Preparou? Pum! Já tá na tela. Então olha que incrível o tratamento que a gente já tem, galera. Olha o antes e o depois. Tá vendo? Eu fiz um pequeno ajustezinho aqui de claridade, né? Nas cores também. Mas foi bem simples mesmo. Nem faz muita diferença. Então olha como que a pele fica bem mais uniforme, tá vendo? Só por separação de frequência. Eu amenizei um pouquinho aqui a questão das olheiras, né? Então a pele ficou bem mais uniforme. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um efeito nos olhos. Então eu quero clarear mais esses meus olhos pra ficar algo mais futurístico. Então eu vou criar aqui uma camada em branco. Vou escolher o blend mode normal mesmo. O pincel, né? Com fluxo em 100% mesmo. Opacidade em 100%. E aqui o foreground eu vou escolher a cor branca, beleza? Então marca aqui no branco. E eu vou pintar nos olhos aqui fazendo como se fosse uma lua. Dessa forma aqui, ó. Mais ou menos. Eu posso ainda dar mais um zoom, diminuir um pouquinho o pincel. E eu vou passando dessa forma aqui, como se fosse uma lua mesmo, beleza? Passa aqui também. Olha que incrível, galera. Aí o que eu vou fazer agora, né? Eu venho aqui em FX, opções de mesclagem. E aqui na camada subjacente, eu vou subir um pouquinho essa setinha aqui, ó. Subo só até aqui mais ou menos. Aperto o alt do teclado, segura aqui na setinha e você vai dividir ela e você vem puxando dessa forma. Tá vendo? Então olha como que os olhos criam um efeito bem interessante. Tá vendo? Eu posso puxar aqui assim ainda. Aqui assim. Beleza. Eu acho que o efeito dessa forma tá interessante. Então, ó. Marcou mais ou menos aqui como que ficou o slide. O slide ficou dessa forma. Tá vendo? Então, ó. Antes, depois. Eu consigo dar um efeito bem mais interessante nos olhos. Agora eu vou adicionar aqui os famosos óculos, né? Os óculos futurísticos. Eu criei aqui um óculos, né? Futurístico. Com efeito neon e tudo mais. Eu vou disponibilizar esse óculos na descrição do vídeo pra vocês poderem criar aí as manipulações de vocês. Beleza? E foi muito tranquilo de criar esse óculos. Se vocês quiserem, deixe o comentário de vocês que eu crio um vídeo ensinando a criar esse tipo de óculos. Beleza? Então, eu vou puxar esse óculos aqui lá pra minha fotografia. Vou dar um ok, né? E ele tá desse jeito. Tá vendo? Eu vou marcar aqui a transformação, né? E eu vou ajustar o óculos aqui, ó. Mais ou menos no meu rosto. Se guiando também pelo nariz. Então, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Lembrando, galera. Deixa de um jeito que os olhos, né? Eles apareçam aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui numa altura. Mais ou menos aqui. Que os meus olhos, eles vão aparecer esse brilhozinho aqui dos olhos. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar a cor desse óculos. Que esse óculos que eu criei, ele é meio verde. Tá vendo? É um verdinho. Então, eu tenho que colocar ele meio azulado. Igual aqui o brilho azul. Então, eu vou criar aqui uma camada de matiz e saturação. E vou criar um Clip Mask aqui para o óculos. Por quê? Se eu mudar aqui a cor dela, ela muda na imagem toda. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nessa opção de Clip Mask. E vou aplicar um Clip Mask com a setinha aqui falando que tá aplicando esse efeito só no óculos. Beleza? Então, eu marco aqui a matiz e saturação. Marco em Colorir. Escolho aqui uma cor, esse Ciana aqui, parecido aqui com esse azulzinho. E eu vou aumentar mais a saturação aqui também, ó. Posso aumentar bastante dessa forma aqui. Então, ó. Olha que incrível que fica. Fica um azulzinho bem mais interessante. Então, ó. Antes e depois. Tá vendo? Então, a gente já tá aí chegando, já tá criando forma a nossa manipulação. Então, eu vou fechar aqui. E agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou criar aqui um brilhozinho de glow dos lados para amplificar esse efeito de luz aqui na fotografia. Então, eu vou criar aqui uma camada, né, em branco. Vou mudar aqui para sobrepor, beleza? Vou escolher aqui o meu pincel. Pode ser tudo em 100% aqui. E eu vou pegar aqui as cores que eu preciso. Eu vou pegar esse azulzinho aqui, ó. Seguro o Alt do teclado, vai virar o conta-gotas. Você pega esse azulzinho aqui, ele vai estar aqui. E eu vou só aumentar um pouquinho a saturação aqui, mais ou menos desse jeito. Tá vendo? E eu vou dar um clique. Vou aumentar bastante o pincel. Vou dar um clique aqui do lado, ó. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Então, eu pego aqui a cor. Ó. Seguro o Alt do teclado, vai virar o conta-gotas. Eu pego aqui esse laranjinha. Ó. Clico duas vezes aqui em cima. E aumenta aqui um pouquinho a saturação desse jeito aqui, ó. E eu vou aumentar bastante o pincel pra dar esse efeito. Tá vendo? Então, ele já fica bem mais interessante. Tá vendo? Eu crio só uma máscara aqui, né? Máscara em branco mesmo. Reseta aqui as minhas cores. Mudo meu foreground pra preto. O fluxo aqui eu posso colocar mais ou menos quase em 20%. E eu vou retirando o exagero aqui na parte do rosto. Tá vendo? Deixando só onde pega o brilho mesmo. Tá vendo? A mesma coisa que eu faço com o azul. Pra não ficar muito artificial. Então, eu já consegui dar um brilho bem mais interessante aí na nossa fotografia. Dando um efeito bem mais futurístico. Agora, eu vou escurecer e dar um efeito mais dramático na minha fotografia, galera. E como que eu faço isso? Eu criei aqui uma camada de brilho e contraste. Diminua aqui bastante o brilho. Dessa forma aqui, ó. Aumenta um pouquinho o contraste também. E agora, eu vou vir aqui em FX. Opções de mesclagem. E aqui, na camada subjacente. Nesse slide, eu vou puxar um pouquinho a parte do branco. Tá vendo? Agora, eu vou dividir aqui essa setinha. Segura o Alt. Aperta na setinha. E eu vou puxar dessa forma aqui. Tá vendo? Posso puxar pra cá. Então, ó. Dou um OK. Ó. Antes. Depois. Porém, eu venho aqui na máscara. Com o meu pincel na cor preta. Posso colocar aqui em 10%. Eu vou tirar ainda um pouquinho mais aqui na parte do rosto. Assim, ó. Tá vendo? Aqui também. Então, ó. Antes. Depois. Tá vendo? Eu posso colocar um pouquinho ainda mais aqui. Então, fica um brilho bem mais interessante. Se você achar que tá muito forte, você pode ainda diminuir só um pouquinho aqui a opacidade. Dessa forma aqui. Então, ó. Antes. Depois. Feito isso, galera. Agora, eu vou amplificar ainda mais essa luz que entra aqui dos lados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui o flare. Eu tenho esse flare aqui que eu vou disponibilizar pra vocês também na descrição desse vídeo pra vocês poderem fazer o download, né? E eu vou puxar esse flare aqui pra minha fotografia desse jeito aqui. E eu vou aumentar aqui o tamanho desse flare também. Mais ou menos desse jeito aqui. E eu vou duplicar esse flare. Primeiro, eu vou mudar aqui o blend mode para divisão. Dessa forma aqui. Então, eu vou colocar aqui bem desse jeito. Posso aumentar ainda um pouco mais. Né? Assim fica bem interessante. Então, eu vou dar um ctrl-j nesse flare. E vou colocar aqui para o lado. Desse jeito aqui, mais ou menos. Só que esse flare aqui, eu quero mudar ele pra azul. Então, crio uma matiz de saturação. Crio um clip mask aqui. Tá vendo? Mudo aqui para colorir. E aqui eu vou colocar o azulzinho, né? O ciano aqui que eu preciso. Tá vendo? Desse jeito aqui. Posso aumentar um pouquinho a saturação. E ok, galera. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ctrl-g aqui nos dois flares. Tá vendo? Pegando também a matiz de saturação. Então, eu dou um ctrl-g. Crio uma máscara aqui nesse grupo. Vem aqui no pincel com a cor preta no foreground. E eu vou passar aqui pra tirar essas marcações do flare. Tá vendo? Do quadradinho aqui. Tirar essas arestas aqui, ó. Então, eu vou passando aqui. Tiro aqui na parte do rosto também. Nessa parte aqui. E show de bola. Tá vendo? Eu tiro as marcações. Fica só o brilho. Só que eu tô achando esse brilho do flare um pouquinho forte. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opacidade. E vou diminuir ele um pouquinho dessa forma aqui. Até ficar algo menos artificial, galera. Então, eu acredito que desse jeito aqui está incrível. Eu posso ainda abrir meu grupo aqui. Vem aqui no flare. E puxa um pouquinho mais pra fora. Desse jeito aqui. Tá vendo? Esse aqui também eu puxo um pouquinho mais pra fora. Então, eu acredito que fica bem mais interessante. Agora, eu vou adicionar uma fumaça aqui, pois a minha fotografia original não tem fumaça. E como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro fechar aqui o grupo. Pra minha fumaça não entrar no grupo, né? Eu tenho aqui a fumaça. Tá vendo? Eu vou disponibilizar também essa fumaça na descrição do vídeo. Pra vocês poderem fazer o download. E eu vou puxar ela pra cá, pra minha fotografia, desse jeito aqui. Beleza? Então, ela vai estar desse jeito. Eu vou puxar ela mais pra baixo aqui. E a mesclagem, né, dessa fumaça, galera, eu vou mudar de normal para divisão. Então, vai ficar desse jeito. Eu posso puxar ainda um pouquinho mais pra baixo. Desse jeito. Mas a fumaça tá branca. E eu quero essa fumaça meio azulzinha. Como se tivesse uma luz aqui debaixo. Uma luz azul batendo nela. E mostrando que ela é azul. Como que eu faço isso? Crio uma camada aqui de matiz e saturação novamente. Aperto aqui em Clip Mask pra modificar a cor apenas da fumaça. Marca aqui Colorir. Escolho aqui o Ciano. Novamente. Mais ou menos desse jeito aqui. Esse azulzinho. E aumento um pouquinho aqui a saturação. Apesar que eu não quero essa saturação muito forte, não. Né? Eu posso deixar mais ou menos desse jeito. Beleza? Então, eu vou selecionar a fumaça. Posso botar ela um pouquinho mais pra baixo ainda. Aqui assim. Eu posso vir ainda no grupo. E a opacidade aqui aumentar desse jeito aqui. Pra ter mais... Uma luz mais interessante. Tá vendo? Então, eu acho que ficou bem mais interessante dessa forma. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar mais uma ambientação nessa manipulação. Parecer que eu tô ali mesmo naquele lugar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma camada de pesquisa de cores. Vou mudar aqui pra 50% de opacidade. Beleza? E vou escolher aqui esse LUTH aqui de Fog Night. Então, ele vai dar esse efeito aqui. Tá vendo? Porém, eu gostei apenas da luminosidade que esse efeito aplica. Né? Eu não quero as cores que ele aplica. Então, eu venho aqui no Blend Mode. E mudo de normal para luminosidade. Olha que incrível, né? O efeito que já dá. Já dá uma ambientação a mais na fotografia. Porém, com esse ajuste, acabou escurecendo muito as partes claras da minha manipulação. E como que eu resolvo isso? Eu crio aqui uma camada de brilho e contraste. Beleza? Vou aumentar aqui o brilho até chegar... Observa só as partes de luzes. Até chegar num ponto que eu acho interessante. Eu acredito que mais ou menos aqui aumenta um pouquinho o contraste aqui também. Né? Porém, clareou as partes escuras. E eu não quero isso. Então, eu venho aqui na minha camada de brilho e contraste. Vem em FX, opções de mesclagem. E aqui, na minha camada subjacente, eu venho na setinha preta e venho aumentando ela assim. Tá vendo? Porém, eu vou dividir ela. Aperto Alt, divide ela. E você vai criar desse jeito aqui. Tá vendo? Olha que incrível, galera. E eu dou um OK aqui. Então, olha o antes e o depois. Eu consegui dar uma vida a mais na minha manipulação. Pra dar uma cor ainda mais interessante na nossa fotografia, eu vou criar aqui uma camada de cor seletiva. Vou escolher aqui os neutros. E eu vou colocar aqui um pouquinho de ciano, né? Dessa forma aqui. E um pouquinho de magenta também. Então, eu acredito que desse jeito, ó. Posso diminuir um pouquinho só o magenta. Então, ó. Antes, depois. Eu consegui dar uma cozinha mais interessante aí pra nossa foto. Agora, vem a cereja do bolo, galera. Eu vou adicionar uma textura de ruído aqui na minha fotografia. Na minha manipulação. Né? Então, eu tenho aqui uma textura de ruído. Essa textura eu também vou disponibilizar pra vocês aqui no link da descrição. Então, eu vou puxar ela pra cá. Dessa forma aqui. E vou aumentar ela consideravelmente. Até preencher toda a minha fotografia. Olha que incrível. Tá vendo, galera? Então, eu aumento mais um pouquinho aqui. Dou um enter. E aqui nessa textura eu vou mudar o blend mode de normal para clarear. Olha que incrível, galera. Eu já consigo aí adicionar uma textura bem interessante aqui. Né? Eu vou criar só uma máscara aqui. E vou apagar um pouquinho só aqui do cabelo. Tá vendo, ó? Pra dar mais uma profundidade de campo aqui. Beleza? Então, ó. Apago só um pouquinho dessa forma. Posso adicionar um pouquinho aqui só. Pra parecer que tá tipo que numa galáxia, né? Então, eu acredito que fica bem mais interessante. E o que eu vou fazer ainda? Eu vou adicionar aqui a minha marca registrada. Que é o meu nome. Né? E aqui o slogan. Então, eu vou puxar aqui. Então, eu criei aqui o meu nome de forma meio futurístico, né? E um slogan aqui. O futuro do Photoshop, né? O futuro é com a gente, né, galera? Então, ó. Fica incrível essa manipulação, né? Fica bem interessante a questão das cores. Né? Eu posso ainda criar uma camadinha aqui de cor seletiva. Vim nos neutros. Eu posso ainda colocar um pouquinho aqui de azul, dessa forma, ó. Tá vendo? Coloco só um pouquinho aqui de azul, ó. Posso colocar aqui em menos 2. Menos 2. E aqui no ciano, eu coloco um pouquinho... Não, só um pouquinho de vermelho, assim, ó. Dessa forma. Então, ó. Antes, depois, posso diminuir um pouquinho a opacidade pra zero. E aumentar só um pouquinho aqui, ó. Pra dar um plusinho aqui nas cores. E aí, galera. Curtiram esse tipo de vídeo? Espero que sim, né? Se vocês gostaram e querem que eu traga mais vídeos nesse estilo, deixa aqui o seu comentário e o seu like, que isso vai ajudar demais a divulgar o vídeo no YouTube. E o próximo vídeo que eu tô querendo fazer é um vídeo fotografando com flash softbox, né? No caso, o Octabox, que eu vou usar aqui no meu estúdio caseiro. E eu vou mostrar pra vocês como que faz fotografia com flash fora da câmera. Usando rádio flash, né? Vou indicar aí alguns rádio flash pra vocês baratos. Pra vocês usarem na Canon, na Nikon e tudo mais. Então, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, divulgue pros amigos de vocês, né? Eu tô com uma ideia também de fazer fotos aqui no meu estúdio caseiro de capas de filme. Então, eu mesmo vou ser o modelo, vou fazer o autorretrato. E vou fazer várias fotografias aqui tentando imitar algumas capas de filme. imitando as cores, né? A luz também. Então, se você apoia essa ideia, deixa o seu like e deixa o seu comentário que vai me incentivar demais a estar trazendo esse conteúdo novo pra vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho